Olá, nesse segundo episódio da temporada da Conexão Covid sobre vacinas, você vai ouvir um pouco sobre a história das vacinas no Brasil. Não é isso, professora Patrícia Bonfim? Quando a gente fala de Brasil, nós somos vistos na comunidade externa, pelos outros países, como um país organizado em termos de vacina. Desde 1973, nós temos o Programa Nacional de Imunizações, criado pelo Ministério da Saúde. Muitas vacinas, na verdade, quando a gente fala sobre as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, nós temos mais de 19 vacinas disponibilizadas gratuitamente, que atendem desde crianças até idosos. E com isso, a gente consegue ver, assim, uma incidência baixíssima ou até ausência de muitas doenças aqui no nosso país. Eu não sei se quem está nos ouvindo sabe, mas dia 9 de junho comemora-se no Brasil o Dia da Imunização. Em 2021, nesse cenário de pandemia, eu penso, assim, que é um dia louvável. Por que existe esse dia? O foco é chamar a atenção para as vacinas, falar da importância que ela tem, educar as pessoas de quão importantes são as vacinas, tirar um pouco o mito de que vacinas podem causar o mal, e, na verdade, incentivar vacinas às pessoas e às mães, enfim. E conscientizar de um ponto bem importante que foi muito destacado agora no período da Covid-19, que é o fato que as vacinas têm uma ação coletiva, não só individual, ou até muito pouco individual, quando o pensamento não é coletivo. Então, quando a gente fala sobre vacinas, a gente tem que lembrar disso, que vacinas é uma ação coletiva. Você, quando se vacina, diminui a incidência da doença e protege o outro, inclusive pessoas que, por algum motivo, podem, inclusive, nem poder tomar a vacina. Mas, olha, graças aos esforços dos cientistas que se dedicaram diariamente, é que nós podemos ver a erradicação de tantas doenças. E hoje, eu falo assim que em 2021, a gente pode incluir, inclusive, a Covid-19. Claro que é uma doença que está presente, muito presente no nosso meio, mas a gente tem certeza que a vacina é o começo do fim dessa doença. Quanta coisa interessante, né? No terceiro episódio, você vai entender como as vacinas agem no nosso corpo. Até lá!